Divulga Nordeste, atualizando os melhores lançamentos Não admito que me falhe assim Eu sou seu décimo sexto país Sou primogênito do teu amor, primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sobre teu nariz Me deves respeito ou pelo menos dinheiro Esse é o cometa, o fulgurante que espate for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Oh, cachaça cão! O pai da cerecha tá na área, meu filho Doa em quem doer E criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vá embora, queima a criação De outro jeito não se dissimularia tua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Esse é o cometa, o fulgurante que espate for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Fica aqui o meu abraço todo especial Para esse grande ícone, esse grande ídolo Zé Ramalho Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E saí 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 da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí 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 da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor 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 pros três A galinha A galinha fode pra botar e não rebota pra foder Segura Serestona pesada aqui Lá no grale E perguntou E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Em breve Evonê Fernandes em todo boteco do Brasil E nos cabaré também Eu pensei Que amor de rapariga Que custava caro A mulher me largou Levou a casa ao carro A fazenda de gado E o supermercado Traz mal uma cerveja pra mim ali vagabundo! Traz mal uma cerveja pra mim ali vagabundo! E sem saber que em casa é que tava bandida E quem me dá amor Mora no cabaré Pois é Mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe qual é a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei Eu pensei Que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou Tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei Que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou Levou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado E agora que você já sabe qual é a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei Que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou Tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei Que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou Levou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Oi cabaré que eu não mando eu fecho E mulher com frescura eu deixo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jargui em pleno deserto Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não Já não posso controlar esse sentimento Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei Já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Eu queria dizer que eu te amo numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que eu te amo numa canção Eu queria dizer que eu te amo numa canção Eu quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Em breve Em todos os bares e zonas do Brasil Vai tocar a seresta de seu armário Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos opa Em breve Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabareta E nos cabareta vem Evanei Fernandes Pai da seresta Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos opa O problema grande é assim mesmo Problema e bunda de mulher só presta grande Anugrele Não mente pro seu coração não Me liga E diz que me ama Diz que é apaixonada por mim E aí Vambora bebê Chora a vida Você não me engana Não mentisse pra mim Eu sei que você está sofrendo Foi difícil o nosso fim Sou dependente desse amor Não posso negar Não posso negar Explica pro meu coração Vamos conversar Vamos conversar O seu amor O seu amor sou eu O seu amor sou eu E essa é a seresta E essa é a seresta de mar 1.0 pra paredão Machucando Machucando o coração Machucando o coração dos apaixonados Música Você não me engana Você não me engana Não mentisse pra mim Eu sei que você Eu sei que você está sofrendo Eu sei que você está sofrendo Foi difícil o nosso fim Sou dependente Sou dependente desse amor Não posso negar Explica pro meu coração Vamos conversar Birrenta, marrenta, ciumenta Mas eu te amo Mas eu te amo mesmo assim Atende essa chamada aí Que eu aperto a sua mente Até você dizer pra mim Confessa Que é mentira Confessa Que é mentira Que não me esqueceu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Confessa Que é mentira Confessa Que é mentira Que não me esqueceu O seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor Emily Que não me esqueceu Que Mark Não pode me esquecer Que as mentiras